Durante o fim de semana, Vila Franca das Navos acolheu a 5ª edição do Festival Folclore e Vendimas. Uma aposta, como é tradicional, na união das vendimas com a música e dança folclore. Esta iniciativa é organizada pela Cooperativa Beira Serra, município de Trancoso e pela União de Freguesias de Vila Franca das Navos e Feital. Apesar de ser apenas o 5º ano, começámos com este Festival das Vendimas Folclore em 2015, mas o certo é que é já um evento marcante, um evento de referência aqui em Vila Franca das Navos, na adega cooperativa, por forma a promovermos Vila Franca das Navos, a promovermos as coisas boas que aqui se fazem, nomeadamente o excelente vinho que esta adega cooperativa produz. Depois também é extremamente importante porque é uma estreita colaboração entre várias entidades. A cooperativa que cede este espaço, que organiza também a cooperativa Beira Serra, o rancho folclórico Vila Franca das Navos tem feito um trabalho extraordinário e temos aqui uma tarde de folclore incrível com mais 3, 4 reichos folclóricos, 3 vindos de outros conselhos e de outros distritos, também a União de Freguesias de Vila Franca das Navos e Feital e a Câmara Municipal. Significa que quando todos querem, quando todos se unem, quando todos trabalham em conjunto, conseguem fazer coisas boas. A importância para a Junta de Freguesia é toda e muita. Primeiro porque engloba duas instituições da nossa terra. E a Junta de Freguesia pensa que estas coisas não devem ser feitas pela política, devem ser feitas pela sociedade civil e a política deve apoiar todas estas iniciativas. Só assim estas iniciativas têm a envolvência das pessoas locais. Depois juntamos o folclórico, que nós também somos fazer, que o rancho nos leva, leva o nosso lombo para todo lado, juntamos a um vinho que nós fazemos aqui muito bom, promovemos a marca e promovemos aquilo que os nossos agricultores aqui podem fazer. É lógico que isto é uma festa que é para todos nós, mas é principalmente para os nossos agricultores, para as pessoas que metem aqui o vinho e que trabalham todo ano, às vezes sem saber qual é o resultado final, mas continuamos aqui a trabalhar e a fazer isto. A região continua a apostar no cultivo da Vindima e na demonstração da excelência dos seus vinhos. Um produto com muita importância na região. Que este evento, além de promover os vinhos da própria região, além de relançar Trancoso como uma cidade produtora de vinhos, além de dar visibilidade à cultura e às tradições locais, tem também a função de dar visibilidade a uma outra região que tem andado muito esquecida por quem fala dos vinhos, por quem fala das regiões, que é a beira interior. Isto é uma forma de nós tentarmos promover todos os nossos produtos. O vinho, porque é na aldeia que eu perdi a beira serra. Os nossos portos locais, porque fazemos esta feirinha aqui, onde as pessoas podem ver alguns dos nossos produtos. O nosso queijo, porque nós fazemos a caminhada e tudo o que fazemos, o nosso queijo está englobado também, para até promover um pouco de tudo o nosso. Além da nossa cultura também, o nosso rancho, que leva a nossa cultura a todo lado, e promovemos isto tudo. Aproveitamos para promover isto tudo. Nesta quinta edição do festival, subiram ao palco os grupos de folclore de Vila Franca das Naves, de Mangualde, de Arnas de Senancelha e de Paredes do Bairro de Anadia. Um evento que mostra o que de bom existe na região e que pretende conservar a tradição do passado musical na aposta atual da produção de vinho. Hoje temos o rancho, além do rancho de Vila Franca das Naves, temos o rancho folclórico das Arnas, temos o rancho folclórico das Pereira de Mangualde, não das Pereira de Bordes, das Pereira de Mangualde, e temos o rancho de Oliveira do Bairro. O folclore e as Vindimas fazem parte da nossa identidade cultural. Portanto, temos de continuar a valorizar, quer o folclore, quer as Vindimas e o vinho. E é por isso que aqui estamos, é por isso que realizamos este festival de Vindimas e Folclore, que acaba por ser também momentos de convívio, de confraternização entre todos. O Festival de Folclore e Vindimas em Vila Franca das Naves ficou marcado pela cultura do folclore, pelos vinhos, pelos expositores com produtos da região, pelo convívio e pelos visitantes. O sucesso desta iniciativa é a prova da relevância do desenvolvimento e a exploração dos produtos da região do interior.